Olá galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, hoje eu trouxe vocês para fazer um passeio diferente mostrar um local que fica escondidinho aqui na área continental, entre o Parque de Coqueiros e a Praia do Riso fica escondidinho aqui entre os dois, o Parcão ou o Parque dos Cachorros isso gente, é um parque exclusivo de cães é um local bacana, onde eles tem as atividades deles, passe para eles é um local onde as famílias vêm final de tarde, final de semana traem os seus pets para brincar aqui e se divertir hoje não tem muito cães esse horário, porque é dia, já é terça-feira é... está no meio da tarde então dá para se explicar um pouquinho o parque fica aqui nessa região da Baía de Coqueiros do outro lado nós temos do outro lado lá fica a Ilha de Florianópolis aqui tem uma marina tem poucos barcos agora, final de semana agora teve uma atividade bem bacana com muitos veleiros aqui nessa Baía e aí o outro lado é... o outro lado é... o outro lado é... toda essa região do continente da Florianópolis aqui que pega a baía de coqueiros foi revitalizado e essa é uma área que ainda está no processo de revitalização e para quem não me conhece, eu sou Antônio Oliveira, esse é o nosso canal Santa Catarina é Show não é inscrito? Inscreva-se, curta, comenta e compartilha e aí A CIDADE NO BRASIL Desse lado aqui fica o parque de coqueiros Atrás desse muro Olha lá fica a ponta desse Luluz Aqui ó, fica o parque de coqueiros Nessa região Essas são as duas pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Sales Centro de Florianópolis A CIDADE NO BRASIL É isso aí gente Esse é o Parcão O Parque dos Cachorros Em Florianópolis Região continental Entre o parque de coqueiros E a praia A Prainha do Riso Ali fica o parque de coqueiros Vamos lá Ai carasho Ai carasho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos até aquele trapiche até o final dele para a gente terminar nosso vídeo. Dali a gente consegue ter uma visão da prainha do riso. Chegando as crianças aí. Então galera, já está no finalzinho do nosso vídeo. Essa aqui é a área pessoalmente onde ficam os cães. Nós estamos aqui, bem no fundão da Baía de Coqueiros. Entre o Parque de Coqueiros e essa prainha à frente que é a famosa Praia do Riso.